Pra você ligado no Premiere em todo o Brasil, pra você que está conosco também no site, no GE. Vindos a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São imagens da Arena Castel... Numa noite pra lá de agradável, 28 graus na capital cearense. É o torcedor do... Desde que os estádios voltaram a receber públicos, é o segundo jogo do Fortalempo. Tudo na posição do Benevenuto. E a principal novidade nessa equipe escalada por ele... Campeonato Brasileiro, um jogador que tem como característica a velocidade. Do lado do Flamengo, o Gaúcho tem muitos jogadores que estão servindo as suas seleções. Na seleção brasileira, tem jogador na seleção chilena. Uma hora aqui pra essa partida, né? De ontem pra hoje. Porque o Bruno Henrique, com desconforto, que não jogou contra a equipe do Bragantino. Com sintomas de gripe, não vai ficar nem no banco de reservas. Quando os times chegaram aqui na Arena Castelão, eu conversei... No ataque, uma P9, hoje junto com Edinho. Também ali ao lado. Pra você, torcedor rubro-negro, conferir. Também trazendo protesto contra a violência e toda a nossa solidariedade aos árbitros. E em especial... Andréas, levantamento feito, subiu! Livre, livre! Por dentro no Thiago Maia, acelerou, disparou de canhota! Bola pra fora! Sem que alguém encostasse. Paulo Nunes, cartinhas na mesa dentro do Castelão, Paulo. Exatamente, vai dar nove minutos. Pelo meio, entregou no Wellington Paulista, forçou o passe no Pikachu. Pikachu bateu pra dentro da área, subiu. Pequenino, Edinho. Eram dois caras. Andréas Pereira surgiu de trás, arrumou pra canhota, bate no meio do gol. Mais um encarão. O Ronald, que no desenho tático, bate por 2 a 0. Crispim no Wellington Paulista. Rodrigo caiu de cabeça. Gabriel Batista, invadiu a área, rolou atrás, ninguém pra bater no gol. E aí, puxou pro pé direito, tem mais uma bomba na direção do gol. Dessa vez, subiu demais. Thiago Maia, pra arriscar mais uma, tem desvio no meio do caminho. O Flamengo vai conquistando o Biscanteio. E é novo Biscanteio. Andréas, pra cobrança do Biscanteio, no pé direito, o Pedro ia subindo. Primeira do Jackson. Escapada, marcação pesada do Jackson. Andréas de novo o ergueu. Assiste o Flamengo, tem mais um levantamento. Tinga agora absoluto. Saída para o Fortaleza. David é a novidade, o Flamengo vem com a mesma equipe. Tancada, lá está o David. Dando um calor na defesa, Rubro já cavando o Biscanteio. Bastou entrar, né? Um momento de perigo contra o gol ali do Gabriel. A bola foi erguida, o desvio. Olhou, pintou o levantamento na área. O Wellington Paulista dividiu com o Rodrigo Caio e depois... No Tinga pintou o cruzamento de pé direito. Aquele cruzamento. Ainda ele. Ederson. Vitinho insiste. E o Vitinho... Sim, é que deu calor no David agora. O Fortaleza voltou no 4-4-2. Zagueiro. Vai daí, zagueiro no meio do gol. Felipe Alves. Pedalou. Foi pra linha de fundo. Mateuzinho fechou a porta. Fechou. Pelo meio, o Pikachu arrumou, disparou. Gabriel Batista. Cobrança de falta, perna direita. Ela vai pra fora. Pé direito na bola. Levantou na pequena área. Pedro! O artilheiro com a presença no Castelão. No levante do Andréas. Foi frouxa. Ninguém percebeu. Andréas partiu pra bola. Teve desvio. O galera deu um tapo no rebote. O que? O que? O que? O que? Olha ele aí. Michel pro Flamengo. Cisa no Andréas, contando com o desvio. Fez o que dava. Fez o que cabia. O time do Flamengo. Marcando sobre o Flamengo. Flamengo à frente. Mateuzinho lindo. Dribble pintou. Levantamento na área. O toque de cabeça. Olha ele aí. Michel pro Flamengo. Quem é que segura? Levantamento na área. Tá ele pra cabecear no canto. Cartão vermelho, hein? Vermelho direito. O volante do Fortaleza. Você vê que ele tromba lá com o Rodrigo Caio. E bola, bola. Kennedy rolou. Ninguém. Ok. Tá ele.